Você procura uma fábrica de jeans, jeans masculino diferenciado, a famosa calça do jogador? Eu vou te revelar aqui no Brás, agora, me acompanha até o final, roda a vinheta! E pra você que trabalha com jeans, com jeans masculino diferenciado, pra você que vem me pedindo, eu vim na fábrica. E pra falar em fábrica, terminando essa frase, eu vou soltar a vinheta, porque eu tô direto da fábrica, que é feito. Você vai acompanhar na íntegra comigo o corte da peça, a produção da peça, é isso mesmo, eu estou na Boxes. Isso mesmo, deixa eu te falar, Brasil, você sabia que o Cacá tem grupos de venda, são os grupos de lojistas de maior credibilidade. Pra falar em credibilidade, essa loja tá há mais de 20 anos no mercado, levando o que há de excelência no produto e na qualidade. É só clicar aqui, www.cacadobraz.com.br e você vai ser direcionado aos grupos e fazer a sua compra com total segurança com as lojas que o Cacá indica. Quer conferir? Vem comigo! Olha, mas eu tenho que frisar o endereço. É Rua Doutor Ornelas 228. Eu já estou aqui com Ibrahim, tudo bem Ibrahim? Tudo certo. Obrigado pelo convite, viu? Olha só, eu quero começar com peças diferentes. Olha, eu vou dar um spoiler já aqui dessa calça. Gente, o meu cinegrafista, mostra a qualidade desse jeans. Não, mostra a costura, ó, marca própria. Exatamente. Essa aqui vai do 36 ao... Ao 48. Ao 48. Rapaz do céu, isso aqui é o design mais desejado que a rapaziada procura. Agora eu vou te falar de preço. Uma calça dessa por R$ 89,90? Por R$ 89,90, somente. Ô, Ibrahim, se você não fosse de São Paulo, tivesse uma loja aí no interior de São Paulo, por quanto você revenderia na sua loja uma calça dessa? Um mínimo por R$ 200,00. Eu venderia por R$ 249,90, porque vale a pena... Gente, uma calça dessa, se você não tem noção da qualidade, ó, R$ 89,90. Lembrando que eu tenho peças a partir de R$ 54,90. Essa bermuda, por exemplo, aquela bermuda mais tradicional, não é isso? Isso, isso. Com a barrinha dobrada, todas vêm com a marca da box. Quanto custa essa? Essa tá R$ 59,90 no atacado. R$ 59,90. Lembrando que eu tô falando o precinho de atacado já pra você aproveitar, abastecer o estoque da sua loja, porque falta apenas três meses pro final do ano. Isso. É isso? Quem tem mercadoria na loja vai vender. Então, se você quer sair na frente com uma peça diferenciada, mas eu falo diferenciada de verdade, e pra falar em diferenciada também, consulta o nosso Instagram, as nossas redes sociais, que a gente posta as novidades lá. Essa, por exemplo, é aquela bermudinha mais social. Isso, uma bermudinha mais paiataria, mais social. Linda. A numeração, Ibrahim? Essa vai do R$ 36,00 ao R$ 48,00. Essa bermuda é só R$ 59,90? Só R$ 59,90. Gente, apenas R$ 59,90. Essa calça com aquela lavagem é uma calça mais tradicional, mas olha, todas as peças, ela tem riqueza de detalhe. Olha esses bolsos. Ó, essa calça vai do R$ 36,00 ao R$ 48,00. A fabricação é assim, aquela peça premium. Você tava procurando peça premium pra moda masculina, você acabou de achar. Essa, por exemplo, custa quanto, Ibrahim? Essa tá R$ 69,90. R$ 69,90? R$ 69,90. E ela é um jeans que eu até achava que não tinha elastano. Além de ser um jeans, realmente 100% jeans, ela tem elastano ainda, ó. Né? Eu vou mostrar mais novidades. Por exemplo, essa preta aqui, ó, calça preta, assim, por exemplo, serve pra tudo. Serve pra trabalhar, serve pra balada, serve pra passeio. Essa é a mesma que eu tô usando agora, Toninho. Opa! E olha como ela veste bem. Ela é uma skinny, né? Uma skinny. Ela é uma esquina. Skinny cropped. Skinny cropped com super caimento. O bacana é que a gente pode mostrar no cabide. E vou falar, pode mostrar no corpo do nosso modelo, do nosso colaborador aqui. E tem elastano. Tem muito elastano. E aquele super caimento. E o preço? Essa tá R$ 69,90. Uma calça dessa você revende a R$ 189,90 na sua loja, porque aqui realmente tem preço, tem qualidade. Aqui nós somos direto da fábrica. E é a fábrica mais disputada, a fábrica mais desejada pra você ter uma mercadoria de qualidade. Olha só. Essa daqui. Todas as calças tem esse recorte skinny, não é isso? Isso. Pra ter aquele super caimento. Gente, mostra aqui esse botão. Eu gosto de mostrar detalhes, né? Porque às vezes já é difícil, às vezes, comprar pela internet. Você tem que ver os detalhes da peça. Olha isso. Ó. Que calça linda. Quanto custa essa? R$ 79,90. R$ 79,90. Agora vamos pra uma mais. Essa é a alfaiataria também? Alfaiataria. Bolso embutido, bolso faca. Gente, bolso embutido, bolso faca. E ela tem outras cores? Tem várias cores. Tem várias cores. É isso? Quanto custa essa? Essa tá R$ 69,90. Quer mais novidades? Vem comigo. E tem um segredo que eu vou revelar pra vocês. Como eu não guardo dinheiro, eu não vou guardar segredo, não. Vocês veem sempre o Cacá com os blazers dele, né? Olha onde eu adquiri os meus blazers. Aqui na boxe. E olha, vamos falar de diferente. Olha essa bermuda. Chegando no final do ano, gente, a rapaziada, a gente fala que é aquela bermuda do jogador. Tanto assim, nesses detalhes, nesse design diferenciado. E uma bermuda dessa, por quanto? R$ 59,90. R$ 59,90. Cheia de Destroids, cheia de riqueza mesmo. Olha esse outro modelo aqui. 100% algodão. 100% algodão. Destroids, por R$ 59,90. R$ 59,90. Nossa. E além de camuflada, ela é cargo, bolso cargo, com esses detalhes. Gente, que bermuda linda, 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 por R$ 79,90. Olha essa daqui, gente. Essa daqui, ela realmente... Vou te falar. Além dessa cor, ó. Cores à moda. Ó, nós temos ela no... Ah, temos ela aqui, tipo um xadrez, é isso? Isso. Ó, temos a branca, temos a caque, né? Temos a verde, a amarela, a preta, que não pode faltar. R$ 79,90 também, nas numerações do 36 ao 48. Vamos lá, vamos mostrar essa. Essa é uma jogger cargo. É uma jogger cargo, super estilosa. É a calça, é a calça de artista essa daqui. É, é, é. Essa é pra cantor. Exatamente. Ó, e nós temos, além dessa cor, eu mostrei uma branca, mas a gente tem aqui uma diversidade de cores. Olha isso. Temos bege, temos caques. Temos caques, temos preta, ó. A preta aqui que tá linda demais. Olha essa calça que linda. Você vai pagar R$ 109,90. Eu já vi essa loja aí em grandes shops, departamento, assim, esses grandes magazines. R$ 300,00 uma calça dessa. Isso aí. R$ 300,00 uma calça dessa. E aqui, na boxe, você vai pagar R$ 109,90. Precinho de atacado. E o atacado daqui, eles facilitam pra você. Já vou te revelar. Lembrando que ainda tem desconto em cima do preço original. Opa, eu não quis falar. Eu deixei pra ele falar. Tem desconto de 5%, é isso? Isso, de 5% no Avista. Opa, tem um desconto aqui ainda no preço de atacado pra você que quer realmente trabalhar e que já trabalha com uma peça de qualidade e quer agregar mais e faturando mais que 200% é aqui na boxe. Quer mais novidade de bermudas? Vem comigo. Vamos pro carro-chefe da loja também. Ô, gente. Da loja não dá. Olha essa calça. Que linda, rapaz do céu. Essa linda. Olha isso. Cor diferenciada. Cor diferenciada. Acho difícil achar em outras lojas. Não, não acha, não acha, porque muita gente já me pediu esse modelo de calça. E eu sempre que tô gravando aí, eu preciso receber o convite e graças a Deus eu recebi o convite aqui da boxe. Seja muito bem-vindo. Obrigado, obrigado. Gente, olha isso. Lembrei de um grande consultor amigo meu que ele só usa essas calças. Esse modelo aqui custa quanto? Essa tá R$ 69,90. Gente, R$ 69,90. Ó, e aí a gente tem variedade em cores. Ó, nossa, cada uma mais linda. Olha essa. Ó, tudo isso. E a numeração, Ibrahim? R$ 36 ao 48. Do R$ 36 ao 48. E na mesma pegada, nós temos também as bermudas. O que é bacana dessas bermudas? Você usa, você pode usar com mocassine, com sapatênis, né? Tudo fica estiloso, porque são aquelas bermudinhas mais social. Bolso faca, bolso embutido. Gente, do R$ 36 ao 48 também? Isso. R$ 36 ao 48 também. R$ 59,90. R$ 59,90. Olha essa xadrezinha aqui que linda. Essa mais curtinha aí pra ficar mais estiloso. Nossa, exatamente. Olha isso, gente. Já abasteça o estoque da sua loja. Eu tô falando pro meu público atacadista, o meu público logista. Você tem mais de uma loja. Entre em contato com a gente. Entre em contato com a nossa equipe de vendedores aqui da Box. Sejam muito bem-vindos. Se você não pode vir presencialmente, vamos te atender pelo WhatsApp. E vamos te dar a melhor forma pra você comprar e a forma de envio. Pra falar em forma de envio, enviamos ônibus de excursão, correio, transportadora, trem, foguete, cegonha. A gente só não perde venda. Eu vou te falar a quantidade que você vai pedir aqui na Box. Vem comigo. Rapaz do céu, Ibrahim, as calças são lindas demais. Com super caimento. Lembrando que a gente tem pro público jovem a calça skinny alfaiataria. Certo. E temos também pro público mais conservador, né? Isso, a calça um pouquinho mais reta. Isso. Eles gostam de uma calça mais reta, mais tradicional, né? Isso. O preço é o mesmo. Isso, o preço é o mesmo. Preço é o mesmo. R$ 69,90. Prezando na cartela de cores, né? Isso. Seguindo aí os lançamentos e a tendência. Olha só, eu falei do público plus size. Eu já tô aqui do lado de uma bermuda plus size. Olha que bermuda linda. E essa é a numeração 52. 52. Quando a gente fala numeração, é a numeração certa, tá? É aquela numeração que realmente é condiz com o público. Público. Isso aí. Aqui o nosso plus size vai até o 54. 54. 54. Olha que bermuda linda, gente. E a qualidade. A qualidade, eu tô realmente encantado. A plus size custa quanto, Ibrahim? Essa tá R$ 74,90. R$ 74,90? Gente, R$ 74,90. Uma bermuda plus size. Das numerações veste até o 52. E olha, lembrando que nós temos nesse tecido, nós temos no jeans tradicional, com outras lavagens, esse tratorado aqui diferenciado. Então, o que não falta é peça de qualidade com um excelente preço. Gente, eu passaria o dia inteiro mostrando pra vocês. Olha essa bermuda aqui, estilosa. Olha isso. Aí eu tenho nesses modelos assim, ó. Bermuda jogador. A bermuda jogador. Jogador. Bermuda jogador. Ô gente, isso aqui, eu tenho certeza, vocês já viram aí nos grandes shop, uma bermuda dessa por R$ 199,90, R$ 200,00. Quanto custa aqui uma dessa, por exemplo? Essa tá R$ 59,90. R$ 59,90. Eu te falo que aqui você encontra uma variedade, ó, nós temos as pretas básicas, com destróide e sempre vai... Com chaveiro. Com chaveiro. Com chaveiro personalizado. Chaveiro personalizado. Isso aqui é um marketing da loja, claro que você, você tendo aí na sua loja, se você não tem na sua loja a boxe pra sair na frente, olha essa bermuda. É isso mesmo, Brasil. Agora você quer conhecer os nossos blazers? O blazer que o Cacá usa, eu vou te revelar agora onde encontrar. Vem. O caimento desse blazer, vocês não tem noção não do caimento desse blazer. Olha isso. Ele é bem acenturado, né? Super confortável, com elastano. Certo. Ele tem as pinças pra ela vestir você bem. Exato, afunilar a cintura, vestir bem. Exatamente. Lembrando que é forrado. Tudo forrado. Gente, ó, deixa eu te falar, eu tenho... Tá chegando mais novidades, tá? Por enquanto nós temos nessas cores, porque a gente tá elaborando muito mais e trazendo muito mais novidades pra vocês. Essas cores, gente, então é a cor da cartada certa, que combina com tudo. Cores comerciais. Exatamente, ó. Isso aí. Um blazer desse tá custando quanto? R$ 129,90 somente. R$ 129,90, gente. Um blazer desse social. Eu tô te falando que aqui é o melhor lugar pra comprar, porque aqui você tá comprando direto da fábrica. Lembrando também que a Boxe é uma loja especializada no público masculino, com aquela peça diferenciada, aquela peça do jogador. Mas a gente tem algumas peças femininas também. Isso aí. Né? Pra aquele público... Pode, pode, pode pegar. Pra aquele público que trabalha, né? Que tem os dois segmentos, masculino e feminino, e quer ter a Boxe na sua cidade, no seu estado, entre em contato com a gente, porque olha as calças. Nossa! Olha esse modelo de calça. É a calça cargo. Temos com dois bolsos e temos com quatro bolsos. Ah! Olha que diferente. Nós temos com quatro bolsos e temos essa com dois bolsos. São duas modelagens. É a pantalona cargo, que tá super em alta. Uma calça dessa custa quanto? Essa tá R$ 69,90. Apenas R$ 69,90? Apenas R$ 69,90, gente, ela tem elástico na parte de trás pra ter aquele super caimento. Bolsos. Ó, o bolso da parte de trás é funcional. Tem... Ela tem esse cos, né? Linda, linda, linda. R$ 69,90. R$ 69,90. O cos com elástico... Isso. Pra revestir a cintura da mulher. Exatamente, exatamente. Mostra, pra você ter uma ideia, pra você ter referência na sua loja, mostra aqui nossa vitrine, gente. Ó, olha que legal esse manequim usando a calça da boxe. Eu falo que a calça do jogador, olha essa calça, que diferente. Então, opções e inspirações não vão te faltar. Um público moda masculina. O melhor, o maior, há mais de 20 anos no mercado. E o melhor pra você é que não é grade fechada. Isso aí. Não é isso? Você pode variar as peças. Pode ser grade palito, pode variar as peças, numerações. E o melhor, a comodidade aqui da boxe pra você realizar o seu pagamento. Você que fez sua compra e que não é de São Paulo, aceitamos transferência bancária, depósito, o famosinho Pix, né? E aqui na loja, aceitamos, claro, dinheiro e Pix e o cartão de crédito com breve cadastro aqui na loja, tá? Olha que facilidade você tem pra comprar aqui na boxe. Lembrando também que a mercadoria só sai da loja quando todos os pagamentos estiverem ok. Conferido aqui pela equipe de financeiro da boxe, não é isso? E enviamos, claro, o frete sempre por conta do cliente. enviamos ônibus de excursão, correio, transportadora. Gente, não deixe de pedir, né? Ou não deixe de nos conhecer presencialmente aqui no Brás. Não é isso, Ibrahim? Isso aí. Algum recadinho pros seus novos compradores, seus novos seguidores? Horário de funcionamento, por exemplo? Horário de funcionamento das 7 da manhã às 5 da tarde, da segunda à quinta. Sexta-feira das 7 da manhã às 4 da tarde. Opa, maravilha! Então, ó, mais uma vez sucesso. Um prazer. Muito obrigado, viu? Nada. Volte sempre comigo. Porque, gente, agora eu sei, agora eu sei de verdade onde você comprar a peça, o jeans masculino, o jeans do jogador original e com a melhor qualidade. Beijos e próximo vídeo.